Houve uma interferência da arbitragem no resultado, porque foi um gol que o Independiente fez, o gol foi legal, ele foi mal anulado. Isso é uma história. A outra história foi o jogo que o Corinthians fez. Muito melhor, eu acho, do que outros jogos que o Corinthians fez e conseguiu vitórias importantes. Esse jogo aqui em Buenos Aires, em Avejaneda, o Corinthians, para mim, jogou melhor do que nas duas finais do Campeonato Paulista, jogou melhor do que na estreia do Campeonato Brasileiro. Foi mais exigido hoje do que na final dos dois jogos finais do Campeonato Paulista? Ele teve situações nas quais ele teve que se defender, o que faz muito bem, pelo menos para mim. O Corinthians era um time que estava muito tocando a bola de lado para lado, algumas vezes sem velocidade, interrompendo esse jogo de transição, como se diz hoje em dia. E aqui, na Argentina, Luiz, fez um ótimo jogo com triangulações rápidas, com excelentes puxadas de contra-golpe. Poderia ter vencido o jogo sem o erro da arbitragem, poderia ter feito seus gols, mas a gente tem que registrar o fato. O fato é que o Corinthians conseguiu três pontos, mas o resultado teve aí o erro da arbitragem que contribuiu para isso. Teve esse contra-ataque aí no primeiro tempo com o Angel Romero, correndo quase grande área a grande área. Mas aí ele não levantou a cabeça, porque tinha dois caras entrando e fez a opção errada. O Cássio não teve que fazer grandes defesas. Fez aquela com o pé, chocou uma bola no segundo tempo, não me lembro de grandes defesas do Cássio. As bolas que o Independiente conseguiu finalizar foram quase todas em cima do Cássio. A mais difícil ele pegou naquela no contrapé. E acho que o Corinthians, mais uma vez, se defendeu de forma muito competente. O sistema defensivo do Corinthians, se não é o melhor hoje da América do Sul, está entre os melhores da América do Sul. E o Corinthians, sabendo disso, sabendo que é um time que leva poucos gols, o Corinthians se permite ser quase cirúrgico. Ele fica ali, fechadinho e tal. Ele vai minando o adversário, o adversário começa a se expor mais e aí o Corinthians vai e mata os jogos. Mas hoje mostrou essa condição do contra-golpe em velocidade, com triangulações e infiltrações, que mostra mais uma capacidade que essa equipe tem. Nuri. Oi. Em cima dessa tua análise, só para dizer que já já a gente vai mostrar o lance do impedimento, como a arbitragem foi decisiva no resultado. Vamos mostrar também essa arrancada do Romero que você citou, mostrando qual foi a distância exata que ele percorreu. O que eu queria te perguntar, Nuri Ega, é se esse tipo de jogo de hoje é um tipo de jogo em que o Corinthians fica mais confortável. Que parece. É, com esses contra-ataques. O Corinthians prefere jogar assim do que estar em casa contra um time que também vai se defender? Eu acho que é muito legal a sua pergunta, Tiago. Porque pelas características de jogadores que o Corinthians tem, essa situação do contra-golpe, quando se apresenta para o Corinthians, quando uma equipe ataca muito o Corinthians e se expõe, porque naquela puxada do Romero que a gente viu, o detalhe interessante é que todos os jogadores do Independiente estão no campo de defesa do Corinthians. eles estão para lá da linha divisória do gramado. A gente viu a repetição aí do lance do gol, que realmente foi bem mal anulado. Eram quatro jogadores em impedimento, o Romero tinha condição legal. O Silvio Romero tinha condição legal. Mas o Carlos Pastorino, o Uruguai, o que anulou esse gol equivocado?